Clássico. Um clássico é um fruto da criatividade humana que desperta em nós sentimentos e sensações independente da época em que vivemos. Encontramos um clássico na complexidade da obra de Shakespeare, encontramos um clássico na simplicidade de um café expresso tirado na hora e encontramos um clássico no ronco de um motor V12 aspirado italiano. Como o motor que equipa este carro aqui, o Lamborghini Aventador. Nesse vídeo vamos explorar um pouquinho dos detalhes do Lamborghini Aventador, vamos explorar um pouquinho o ronco clássico desse motor que foi levado a um novo nível com a instalação do escapamento de titânio da Secret Weapon e vamos acelerar esse carro até o corte de giro, 8.500 rotações no nosso dinamômetro em detalhes. Mas antes de começar esse vídeo, se você é novo por aqui, se inscreva agora no canal, ative as notificações e não esquece da curtida porque ela é muito importante para a gente continuar a produzir esse tipo de conteúdo exclusivo aqui no YouTube. Vem com a gente! Bom, então vamos começar esse vídeo falando da Lamborghini Aventador ou do Lamborghini Aventador, as quatro formas estão corretas, falando do design. Esse carro que é o ápice da Lamborghini também tem um design inspirado na indústria aeronáutica e aqui inspirado nos caças de quinta geração como o F-22 Raptor e o F-117 Nighthawk que são aeronaves que tem linhas bem anguladas que lá tem o propósito de refletir as ondas de radar e permitir com que essas caças penetrem furtivamente no território inimigo. Bem que podia também funcionar nos radares de rodovia, mas aqui não é o caso. O design é apenas estético e não funcional. Então vamos aproveitar e falar um pouco do design e das funções. A característica marcante da Aventador é essa frente bem bicuda, bem masculina e vincada, bem agressiva e aqui a gente já percebe o que parecem ser dois radiadores, mas na verdade são duas entradas para os dutos de freio que vão refrigerar os freios dianteiros. Depois a gente tem aqui os DRLs já em LEDs, bem agressivos, bem angulados e o carro perdeu aquela frente curta e para baixo. Ele ganha duas linhas agora, a primeira linha que sai daqui passa por cima da caixa de roda e entra por debaixo do vidro e a segunda linha que começa dentro da caixa de roda passa pela coluna A e termina lá no final do carro. Depois, se tratando de uma Lamborghini topo de linha, a gente tem que ter as portas tesoura, dramáticas e muito Lamborghini, certo? Continuando com os designs aqui, nós temos os dois radiadores do motor que agora estão aqui na frente, enormes, tem um outro lá do outro lado. Aqui, aquela janelinha também curvada, entrando para a captação de ar do motor, então essa é a captação e aqui a gente tem uma segunda captação para fazer a refrigeração de alguns fluidos hidráulicos. E aqui, peraí que aqui está fechado, vamos pegar o scanner. Observa isso. Então, continuando com a própria entrada desse dout, dependendo das temperaturas que estão funcionando, os outros fluidos, o carro abre uma segunda entrada e entra ainda mais pressão de ar aqui no duto, que vai ter uma saída com alguns radiadores aqui nessa parte traseira do carro. E por último, não podemos deixar de falar do aerofólio, também funcional por velocidade. Dependendo da velocidade, a gente tem diferentes posições aqui da peça. Vamos dar uma olhada no interior também. Então, para entrar, é sempre um pouquinho difícil. A gente meio que escorrega dentro do carro. As portas tesoura, obviamente. E aqui o interior também é inspirado na indústria aeronáutica. Então, a gente tem esses botões que parecem aqueles botões de disparar míssel de caça. Também a gente tem essas linhas todas anguladas, né? E um painel 100% digital só da Aventador, que isso daqui é um show à parte. Para dar ignição, nós também temos uma coisa inspirada em aeronáutica. Então, aquele protetor de botão para você não disparar o míssel sem querer. E quando eu ligo, a gente tem aqui o painel central do carro, com um enorme contagiros e alguns relógios. Eu tenho temperatura de óleo e pressão de óleo aqui. O nível do tanque de combustível e a temperatura da água do motor. Aqui também, no meio, nós temos uma central que é herdada do grupo Volkswagen Audi. Na verdade, esse daqui é o mesmo painel da Audi, em termos de controle da época. E o que interessa, na verdade. É ardido! Vamos falar do motor agora. Bom, então o que a gente tem aqui é o segundo V12 da história da Lamborghini. O primeiro começou lá em 1963 e foi até a geração anterior desse carro, que era da Murcia Lago. Então, um motor aí que durou algumas décadas. E aí, a Lamborghini, depois de ser já adquirida aqui pelo grupo Volkswagen, deu uma revisada e lançou esse motor aqui, que é o de segunda geração. A gente ainda tem algumas semelhanças com os projetos passados. A primeira que chama muita atenção é ainda o carro ter quatro borboletas. A gente já mostrou aqui no canal um vídeo de uma Diablo e o carro também tinha quatro borboletas. A gente está falando de um V12 nessa configuração de 6.5 litros, de injeção ainda indireta, variador de comando e cárter seco. E talvez, coisa que mais chama atenção, que é comum na verdade na Lamborghini também, é que o motor, se a gente traçar o meio do carro aqui, o motor está deslocado para a esquerda e um pouquinho torto. O coxinho não está quebrado, o motor não está torto. Essa é a posição dele mesmo. Isso porque desse lado aqui, do lado direito, a gente tem que abrir espaço para passar o cardã do sistema 4x4. Então, por esse motivo, esse motor, ele vem um pouquinho deslocado aqui também. E aqui a gente também consegue dar uma olhada em algumas coisas. O sistema de suspensão Owlins e também, se você quiser medir o nível de óleo do seu Lamborghini Aventador, é fácil, é uma vareta e isso é muito bom. Por último, aqui atrás, então daqui até aqui embaixo da asa, nós temos o sistema de exaustão original. E vamos dar uma olhada nesse sistema, porque foi aqui que foi feita a modificação desse carro. Mas vamos dar uma olhada no original primeiro. Vamos lá. Então, este monstro, assim como a gente viu aqui no canal da Diablo, é o silencioso traseiro da Aventador, que dá a assinatura acústica desse carro. Aqui a gente tem um sistema bem pesado e enorme, mas totalmente isolado, com quatro ponteiras, e um sistema avalvulado, com duas câmeras diferentes para fazer o controle do som e o registro acústico desse carro. O que a Lamborghini fez na Aventador foi mudar essa característica desse V12 e trouxe mais notas ríspidas e embaralhadas, com som um pouco mais grave. Foi uma transformação do que a gente já estava acostumado, inclusive de alguns modelos do motor anterior, lá na Murcia Lago, que tinha um som mais agudo, mais afiado, mais ríspido e mais parecido com o de Fórmula 1. E foi o objetivo do projeto da Secret Weapon para o escapamento que foi instalado aqui. Então vamos dar uma olhada no projeto do escapamento que foi instalado. Então, oportunidade única, a gente nunca mostrou isso, mas nós temos a chance de estar aqui no meio do processo de fabricação desse escapamento. Eles ainda estão terminando a sessão aqui, onde vão terminar as ponteiras. A gente vê as peças ainda ponteadas. E aqui dá para ter uma ideia de um pouco de como que é o processo de fabricação de uma peça dessa, que é sempre um processo de fabricação artesanal para cada carro um projeto. E quando eu falo de fabricação artesanal, a gente está falando do processo de mudar o material e transformar um tubo de titânio, que é esse, em segmentos parecidos com esse daqui. E vários segmentos juntos, a gente fazendo a união, obviamente seguindo um projeto que vem desenhado. Esse projeto tem um objetivo. Para a maioria das pessoas isso pode parecer apenas vários dutos unidos, mas existe um estudo de dimensões, existe algumas peças que têm funções específicas, que seguem o objetivo desse projeto, que é intensificar a assinatura acústica desse motor, trazer os sons para o agudo e mudar completamente o som que é o registro original ali da Aventador, que é um som mais de rumbo, um som mais raspy, e trazer esse carro para um som de Fórmula 1, aquele som mais agudo e agradável. Falando especificamente do projeto, lembrando que a gente está falando de um motor Lamborghini V12, então são seis cilindros saindo para cada lado, em uma configuração de 12, depois nós temos os race pipes em uma configuração de 4, são os race pipes que foram projetados e fabricados em inox, depois nós temos a união onde começa o catchback em titânio, que são, que partem para dois tubos, nós temos um X-pipe aqui no meio, isso daqui tem uma função específica, está tudo calculado, o comprimento é um dos segredos desse escapamento, e depois a gente termina numa ponteira Y de três saídas, que ainda estão sendo soldadas e a gente consegue perceber isso aqui. Esse escapamento foi projetado com um objetivo específico de levantar as frequências, aumentar o tom desse motor, e é isso que você confere agora, dá uma olhada no som que sai dessa maravilha aqui. Aqui, modo pista-corsa, desligo o OSC, estamos no neutro ainda, não vou acelerar porque vai dar para um pouco, bom, bom. Bora! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Lembrando que a gente não vai soltar esse carro com isso na rua, ok? Isso aqui são apenas efeitos que a gente está produzindo, aproveitando que a gente está com o carro em situações controladas, beleza? Valeu a oportunidade E valeu também a oportunidade de ter gravado esse vídeo E mostrado para vocês esse escapamento único Não existe outro aventador com esse Ronco aqui no mundo É um escapamento único para um carro mais único ainda A nível já de obra de arte Então esse vídeo fica por aqui Eu sou o Guilherme E essa daqui é a Avangard E 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 a Avangard